Boa tarde, Santa Catarina, começando mais um Repórter Band. Hoje, segunda-feira, 16 de janeiro de 2017. Agora você confere os destaques do programa de hoje. Começando já com informação, no programa de hoje, o Projeto Verão Educador, criado pela Prefeitura de Florianópolis, deve percorrer escolas de toda a região. O objetivo é falar sobre a dengue. As informações com a repórter Sibeli Fávero. Um dos objetivos é orientar as crianças sobre os riscos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Para falar mais sobre o assunto, está aqui ao meu lado o Secretário de Educação de Florianópolis, Maurício Pereira. Secretário, qual a importância de começar esse projeto pelas crianças? Começamos o projeto hoje, Verão Educador, aqui na creche Celso Ramos, coordenada pelo professor Fábio Marinho. E esse projeto é um projeto de prevenção e fazer com que as crianças tenham o conceito de prevenção desde pequenininho. Então temos várias atividades, uma delas é essa que você falou, mas temos também, o que começou hoje aqui na creche, um projeto coordenado pelo professor Charles, que é, por exemplo, a prevenção das crianças sobre a questão dos riscos do sol, do muito sol. Ele tem atividades lúdicas, que ele conta a história da importância do boné, do protetor solar. Quais locais recebem o projeto? Nós temos, nesse momento, 20 creches de verão. Inclusive, já quero dizer que na grande maioria das creches nós ainda temos vaga. É só a criança ir lá e levar a documentação junto com o seu responsável. Exemplo, aqui na creche, coordenada pelo professor Fábio, nós temos ainda 24 vagas. Então, esse projeto acontece o Verão Educador, no verão, nesse momento, nas 20 creches que nós estamos desenvolvendo atividades pedagógicas com as crianças. Que bacana a iniciativa. E as informações não são apenas sobre a dengue, né? E é muito importante esse trabalho com as crianças, porque isso com certeza vai passar adiante. A gente sabe que a criança acaba levando a informação para casa e alertando também os pais. A importância aí de usar o protetor solar, a importância de tomar cuidado com a dengue. É muito importante trabalhar com as crianças no dia a dia, além de formar cidadãos melhores aí. A gente está levando essa informação também para casa, que a gente sabe que a criança ensina também para os pais. E um grave acidente foi registrado na tarde de ontem, na BR-282, na região de Alfredo Wagner. Dois veículos bateram de frente e seis pessoas tiveram ferimentos. As informações com... Aqui, as informações na reportagem. Pode soltar. Dois veículos bateram de frente. Seis pessoas tiveram ferimentos leves e outras duas ficaram gravemente feridas e precisaram ser levadas de helicóptero para o hospital. Toda a operação de resgate bloqueou o trânsito por cerca de duas horas. Nas imagens, é possível perceber a dificuldade enfrentada pela equipe do Corpo de Bombeiros para retirar as vítimas de um dos automóveis. Duas pessoas estavam presas às ferragens do veículo. Como o estado das vítimas era grave, dois helicópteros foram acionados para transportá-los até o hospital. O trânsito da BR-282 ficou interrompido por duas horas. Filas de seis quilômetros se formaram nos dois sentidos. Depois de estabilizadas, as vítimas foram conduzidas aos helicópteros do Corpo de Bombeiros. Por volta de sete horas da noite, as aeronaves decolaram levando as duas pessoas. Parabéns ao Corpo de Bombeiros. Um belo trabalho no resgate dessas duas pessoas que ficaram gravemente feridas. Se não fosse o trabalho do Arcanjo, os dois helicópteros foram utilizados. Sem dúvida, a situação desses passageiros seria muito mais grave. Eu pude acompanhar o trabalho lá do Arcanjo pessoalmente. E depois do embarque das vítimas, todo mundo que estava ali aguardando a liberação da pista aplaudiu esse trabalho. Porque realmente reconheceu o esforço, tanto do pessoal do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros, no trabalho de resgate desse grave acidente. A gente torce aí pela recuperação dos dois passageiros desse veículo. E a dona Maria Helena Pérez, de 54 anos, foi esquecida pela família na praia. A Argentina disse que se perdeu dos parentes na Praia dos Ingleses e a família foi passar o dia no sul da ilha. Pode encher a tela com a imagem da dona Maria. Ela, para piorar ainda, ela teve os pertences furtados lá na Praia dos Ingleses. Ela ficou sem dinheiro e sem documento. A turista foi encontrada chorando na rua por uma outra turista argentina. E aí elas buscaram auxílio em uma imobiliária. O curioso é que de lá ela tentou ligar para o marido, mas ele não atendeu os telefonemas. Só por volta mesmo das 7 horas da noite que a dona Maria foi até uma delegacia no norte da ilha. E logo em seguida os familiares da turista foram localizados e foram buscar a dona Maria lá na delegacia. Não é a primeira vez que isso acontece aqui em Florianópolis, até em Santa Catarina. A gente já teve casos de turistas sendo esquecidos em postos de combustíveis, vários outros casos. E é de surpreender, né? Esquecer uma familiar, a dona Maria, no caso, na praia, se perder. Situação curiosa. E vamos ter cuidado com os nossos parentes aí. Agora eu tenho um recado da OralSim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Ela faz questão de agradecer a população e agradecer também e parabenizar quem participou no último sábado do especial de ano novo da OralSim. Foi um enorme sucesso e eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Luíde. Ele me relatou que muitos sonhos começaram a ser realizados. Muitas pessoas já começaram o ano novo diferente, dando um fim aí à dentadura, dando fim à ponte móvel e realizando um tratamento com implantes dentários. Então você preste bem atenção. Quer transformar o seu 2017 no melhor ano da sua vida? Ligue agora. 3304-2400. 3304-2400. Eu garanto que a OralSim vai fazer o possível pela sua saúde bucal. 3304-2400. Em Florianópolis, na rua São Jorge, 135. E em Palhoça, na avenida Atilio Pagani, 195, em frente ao shopping Via Catarina. 3304-2400. A OralSim é a sua referência em implantes dentários. O SESC está realizando uma campanha para arrecadar material escolar. O objetivo é beneficiar crianças carentes de todo o Estado. Pode colocar na tela. Cadernos, lápis, canetas, borrachas, estojos, mochilas e giz de cera são alguns dos materiais que podem ser doados. O objetivo é de arrecadar materiais escolares para o ano letivo de crianças e jovens de baixa renda. Que é uma doação. Ela só pode doar o que outra pessoa pode usar e que ela poderia usar também, né? Então não descarte. Se o material está rasgado, está quebrado, não serve para a outra pessoa. Então é sempre bom se colocar no lugar do outro e pensar, eu usaria isso ainda? Então, só lembrar, não é descarte a doação. Além de Chapecó, a mobilização acontece em todas as unidades do SESC do Estado. A campanha de arrecadação de materiais escolares ocorre até dia 24 de fevereiro. Após essa data, deverá ser feita uma triagem para depois os materiais serem entregues nas escolas. De acordo com a coordenadora do projeto, em Chapecó, a expectativa é arrecadar 400 unidades de material escolar. E esses materiais vão auxiliar as famílias carentes que não têm condições de comprar. Então as doações, elas vão para uma escola, né? Um CI. Esse levantamento da escola, ele é feito após as doações, né? A gente tem mais ou menos uma escola que a gente está pensando em doar, mas dependendo da quantidade, a gente doa para ela ou não. Então depois que a gente arrecada tudo, a gente decide qual escola a gente vai doar. Em Santa Catarina, são 26 pontos de arrecadações. Em cada unidade do SESC tem caixas iguais a essa. Os voluntários não precisam se identificar. Só entregar as doações que serão bem-vindas e vão auxiliar no ano letivo de muitas crianças. Bela iniciativa do SESC incentivar a educação é muito importante, principalmente quando as crianças não têm condições de adquirir esses materiais. É algo que faz tanta diferença no dia a dia das crianças. E depois do intervalo, tem mais informação no Repórter Band. Um relatório da Fátima apontou a diminuição no número de pontos impróprios para banho em Santa Catarina. E casos de queimadura por água viva têm preocupado as autoridades. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta com o Repórter Band. E você pode mandar sua sugestão de reportagem através do nosso WhatsApp. 48 9904 9904 E a gente vai tentar ajudar você a resolver o problema que você tem aí na sua comunidade. Mande sua sugestão de reportagem para a gente. 48 9904 9904 E agora a gente vai direto para São Joaquim conversar com o Ronaldo Coutinho. Saber como é que fica o tempo nessa semana. Ronaldo Coutinho, boa tarde. Chuva, sol, calorão. Como é que vai ficar o tempo, meu amigo? Continua quente. Vocês aí já estão com 31, 32 graus. Aqui na serra está um pouquinho menos. 24 graus agora. E como vocês podem ver na nossa imagem satélite, aqui do INPE, está mostrando já uma área de nevlosidade que pode trazer alguma chuva, que está principalmente no Rio Grande do Sul, toda essa faixa amarelo, azulado, principalmente esse núcleozinho aqui que está se aproximando do extremo oeste do estado, ele poderá trazer chuva e trovada. Por enquanto, Santa Catarina está com um tempo bom. Essa área aqui do extremo oeste, oeste, está com nevlosidade assim pouca. Tem um pouco de núcleo aqui no meio oeste, aqui no sul do estado, está mais aberto para o norte, capital para cima. Tem sol aqui na serra. Enfim, por enquanto o tempo é bom. Essa instabilidade, ela vai fazer isso aqui, vai deslocar nesse sentido aqui. Então, a tendência é que a gente tenha condições de chuva e trovada de forma assim isolada entre a tarde e noite de hoje, onde muitas cidades podem passar em branco. E as temperaturas vão ficar, em média, entre 29 e 33 graus de máximo. Algumas cidades, como Itapiranga, região de Plenal, região de Grissuma, podem ficar entre 34 a 38 graus, mais para Itapiranga. Amanhã, nós teremos o avanço dessa instabilidade pelo estado, alterna entre sol e nevlosidade. Não dá para descartar alguma chuva já de manhã em algumas cidades do estado, principalmente no oeste, divisa com o Rio Grande, e mais à tarde e noite. Assim como hoje, amanhã também teremos aí falhas, ou seja, vai ter locais que vai chover e outros que vão ter pouca chuva. As temperaturas amanhã ficam nessa faixa de 28 a 32 graus na maior parte do estado. Algumas cidades passam dos 32 a 36 graus, principalmente litoral, baixo vale do Itajaí e extremo oeste. Isso é um gostinho. Fim de semana que vem deve ser igual ou melhor do que o que passou. Muito sol e fresquinho de manhã, calor à tarde. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Boa notícia para quem aproveita as praias aqui da região, né, Ronaldo Coutinho. E aqueles temporais que vinham acontecendo nas últimas... Excelente com turismo. E os temporais que vinham acontecendo nas últimas semanas ali, eles devem se repetir, aqueles temporais mais fortes? Tem um risco pequeno em pouquíssimas cidades hoje e amanhã. Tá certo. Obrigado pelas informações e até amanhã. Igualmente, tchau. Tá aí, Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Você quer mais informações sobre o tempo? Acesse sãojoaquimonline.com.br, barra Climaterra e amanhã tem mais previsão do tempo aqui no Repórter Band. O Corpo de Bombeiros começa em 2017 com uma novidade que promete ajudar em buscas e resgates. As informações são com a repórter Bruna Matos. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina começa em 2017 com uma novidade que promete auxiliar nas buscas e salvamentos. Aqui ao meu lado está o Capitão Sarte que vai nos contar essa novidade. Capitão, o Corpo de Bombeiros adquiriu em parceria com a Defesa Civil um drone. É isso? Isso, exatamente. A Defesa Civil Estadual de Santa Catarina nos proporcionou recursos para a aquisição desse equipamento. É um veículo aéreo não tripulado, um VANT, mais conhecido como drone, para as atuações do Corpo de Bombeiros nas buscas terrestres e buscas aquáticas. Os profissionais do Corpo de Bombeiros ainda estão passando por um treinamento para saber como utilizar esse equipamento. Sim, exatamente. O equipamento chegou essa semana. A gente está dando treinamento para os operadores para que cada guarnição tenha, no mínimo, um ou dois operadores em condição de operar o material em caso de ocorrência. Qual é a importância desse equipamento para esses resgates? Bom, o equipamento é interessante porque eu consigo alcançar uma distância de 2 quilômetros com ele, a uma altura de 120 metros. Consigo fazer uma aproximação em torno de 40, 50 quilômetros por hora. Então, ele é muito rápido, ele traz imagens, por exemplo, numa ocorrência na Lagoinha do Leste, onde eu não sei exatamente onde uma pessoa está perdida. Eu consigo fazer um sobrevoo com drone, encontrar as pessoas e daí fazer uma incursão por terra com uma equipe já sabendo exatamente o ponto onde estão as pessoas perdidas ou feridas. Quer dizer, então, que vai trazer agilidade para esses resgates? Sim, exatamente. O objetivo é fazer com que a gente encontre de forma mais rápida a vítima e daí, se for necessário, acionar o nosso arcângel para fazer a retirada caso tenha uma pessoa com uma lesão grave. Que bacana, hein? Mais uma ferramenta para o já excelente trabalho, para auxiliar no já excelente trabalho do Corpo de Bombeiros aqui em Santa Catarina. Traz economia também para o Estado, para não precisar deslocar o helicóptero. Ele já pode fazer as buscas com o drone e só depois chamar o helicóptero para o resgate. Muito interessante essa iniciativa. Pessoal, o Rancho do Mané está cada vez melhor. Qualidade no atendimento e no preparo dos pratos quentes e nos grelhados. E aquele buffet com um cardápio variado e um gostinho de comida caseira, feita em panela de barro. O Rancho do Mané está em três endereços. Na rodovia C401, no bairro Saco Grande, Florianópolis. Na avenida Madre Benvenuta, no bairro Santa Mônica. E na rodovia Doutor Antônio Luiz de Moura Gonzaga, no Rio Tavares. Que agora conta com rodízio de pizza durante a noite. Se você preferir, ainda peça pelo telefone. 3232-6754. É o Rancho do Mané. Sempre com aquele toque especial de comida caseira. Agora tem mais informação pra você na tela do Repórter Band. O Corpo de Bombeiros realiza, neste momento, uma coletiva sobre os casos registrados de queimadura por água-viva no último fim de semana. A ideia é tentar minimizar os riscos aos banhistas. Entre sábado e domingo, foram 6.665 casos registrados no litoral catarinense. O Corpo de Bombeiros já cogita adotar a bandeira lilás como um alerta aos banhistas da presença das águas-vivas. Em alguns casos, as vítimas precisaram ser transportadas ao hospital pelo arcanjo devido a uma forte reação alérgica. O Corpo de Bombeiros recomenda que os banhistas perguntem aos guarda-vidas sobre a presença das águas-vivas. E, em casos de queimadura, procurar o posto de salvamento mais próximo. Eu estive conversando na semana passada com o pessoal da Fátima e eles me explicaram que a temperatura da água este ano está um pouco mais quente do que nos outros anos. Isso facilita, acaba trazendo a água-viva para mais perto da costa e essa é uma época de reprodução também desses animais. Então, todo cuidado aí deve ser tomado porque a queimadura da água-viva é muito dolorida. É importante, inclusive, não passar água doce. Procurar mesmo um posto de salvamento ali que eles vão saber orientar o que a pessoa deve fazer. A gente teve alguns casos ali, esse fim de semana, de pessoas que eram alérgicas, que acabaram tendo complicações. Inclusive, o arcanjo precisou conduzir essas pessoas ao hospital. A gente vê as imagens ali. É bonito. Ela na água é uma imagem até bonita de se ver, mas a dor que provoca o contato com a pele desses animais ali é muito forte. Principalmente as crianças sofrem muito com essa dor. E, realmente, é importante estar alerta para esses pontos aí indicados pelo corpo de bombeiros como risco de queimadura de água-viva. E, também, se você for vítima dessa queimadura, procurar já em seguida aí o posto de salvamentos que eles vão saber dar os primeiros socorros ali, o melhor atendimento para você. Tá ok? E, falando em Fátima, o novo relatório de balneabilidade apontou uma redução nos pontos impróprios para banho em Santa Catarina. Dos 148 pontos analisados, apenas 66 devem ser evitados. O destaque positivo é para Imbituba e Laguna, que em todos os pontos analisados foram considerados aí próprios para banho. Penha e Barra Velha foram os municípios que registraram os piores resultados proporcionalmente. Principalmente em Barra Velha, mais uma vez, três dos quatro pontos analisados estão impróprios para banho. A gente vai seguir acompanhando esse relatório da Fátima, ele é semanal agora durante a temporada. Toda sexta-feira é colocado no site da Fátima o relatório completo de balneabilidade do litoral catarinense. É importante acompanhar. E, também, a gente já deu a dica aqui, Praias SC é o aplicativo da Fátima. Você que é turista, não conhece a região, quer se informar melhor sobre a balneabilidade em Santa Catarina, Baixe o aplicativo Praias SC, as informações lá são atualizadas assim que a análise fica pronta. É muito bacana esse trabalho da Fátima. E a gente vai seguir acompanhando os relatórios semanais aí da entidade para alertar você sobre os melhores e os piores pontos para banho aqui em Santa Catarina. Agora eu vou falar para você sobre um produto extraordinário que o Brasil todo está comprando. É o HairGrow, um produto indicado para homens e mulheres que têm problemas com queda de cabelo. Homens e mulheres podem usar o HairGrow. O kit de tratamento controla a queda de cabelo e melhora a irrigação cutânea, estimulando o crescimento de novos fios. Entre em contato hoje com a NanoHair através do WhatsApp 48 91449720 e tire todas as suas dúvidas sobre o HairGrow. E tem mais, para acelerar o tratamento, a NanoEnergy desenvolveu um suplemento vitamínico que é zero açúcar e tem antioxidantes para dar mais vida e saúde ao seu cabelo. Compre hoje o seu kit HairGrow através do site nanoenergy.com.br. O site ainda tem um sistema de segurança e é super fácil de comprar. Você recebe o kit HairGrow aí na sua casa. NanoEnergy Terapia Capilar. Compre hoje através do site nanoenergy.com.br. Mais informação para você aqui na tela do Repórter Band. Você sabia que terapias alternativas como meditação, reiki, agora fazem parte dos procedimentos fornecidos pelo SUS? É isso mesmo. O Sistema Único de Saúde está oferecendo alguns tratamentos alternativos aí para a população. Segundo o Ministério da Saúde, estas práticas, elas integram ações que promovem a prevenção em saúde. Vamos conferir a reportagem. Uma técnica japonesa para redução do estresse e relaxamento. Esse é o reiki. Com a energia das mãos, a sessão trata a pessoa como um todo, incluindo corpo, emoção e mente. É uma terapia complementar, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E ela é feita em sessões em torno de uma hora, onde o praticante de reiki vai aplicar essa energia através de um toque muito suave nos principais órgãos e centros energéticos do corpo. Roberto conheceu a técnica há 15 anos. De lá para cá, ele sente diariamente os benefícios das sessões. A gente vai vendo um mundo diferente. O mundo vai ficando mais lento. Apesar das 24 horas do dia, a gente parece que tem 48 horas. Você consegue fazer mais coisas, ser mais observador, mais tolerante, entende mais a presença do outro. Aquela presença é a presença dele, saber lidar com isso. O reiki é um dos procedimentos que passam a ser oferecidos pelo SUS. Além dele, a meditação e a arteterapia também fazem parte da novidade, que já foi publicada no Diário Oficial da União. Todas essas práticas integrativas fazem agora parte da tabela de tratamentos do SUS, que querem incentivar ações de promoção e prevenção em saúde. Para esta psicóloga, essas técnicas auxiliam em tratamentos que já estão em andamento, como os transtornos de ansiedade. Essa desaceleração também de você estar consciente. Porque sem consciência, a gente não tem autoconhecimento, a gente não consegue promover isso. E esse autoconhecimento começa na nossa percepção, dos nossos sentidos, onde eu estou, o que eu estou fazendo. Coisas simples que a gente se atropela, vamos dizer, ao longo dos dias, da nossa rotina corrida. Os serviços vão receber financiamento do Ministério da Saúde por meio do piso de atenção básica de cada município. Para quem já é adepto de uma dessas técnicas, a novidade agrada bastante. Auxiliando a harmonizar, lidar ou dar respostas diferentes à emoção, a como eu lido com o mundo, com os relacionamentos, com as situações. Porque não é só uma questão de acalmar, é uma questão também de saúde e uma questão de equilíbrio energético. Só de assistir a reportagem, já dá uma tranquilidade, né? A forma com que os terapeutas ali conversam e explicam o reiki, já passa uma tranquilidade para a pessoa. Hoje pela manhã, a Bruna experimentou um pouco essa sensação dessa terapia e voltou aqui para a redação mais feliz. Deu para ver que ela estava um pouco mais aliviada. Mas é importante também a gente falar uma coisa. É legal que tenha novas terapias oferecidas pelo SUS, que as pessoas tenham acesso a esse tipo de tratamento, principalmente na prevenção. Isso é legal, é importante até que seja investido nesse tipo de tratamento. Só que a gente não pode esquecer daqueles tratamentos já tradicionais, muito mais simples do que esses, e que algumas pessoas estão na fila há anos, há meses, esperando por um atendimento. A gente recebe constantemente aqui esse tipo de reclamação, de pessoas aguardando por atendimento, por algum tratamento específico. E os médicos, inclusive, tem gente que marca exame e informa para a gente aqui que três meses, três meses não consegue fazer um exame, a pessoa está doente, precisando e não consegue. Muito importante essas terapias serem oferecidas pelo SUS. Mas a gente não pode esquecer daquele atendimento básico, que ainda peca muito. Ainda falta muito para a gente ter uma saúde de excelência. A gente segue acompanhando diversos casos aí de pessoas que estão aguardando tratamento, estão aguardando até mesmo pela consulta. A pessoa está doente e não consegue nenhuma consulta. É importante ter um tratamento diferente. Mas também é preciso dar atenção para os atendimentos mais simples, que, por enquanto, ainda deixam a desejar para a população. Legal a terapia, mas tem que ter atenção com as coisas mais básicas, né? Amanhã tem mais Repórter Band. O programa de hoje fica por aqui. Você pode participar aqui da sua sugestão de reportagem através do 48 9904 9904. Curta também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br Amanhã tem mais notícias e logo mais 10 para as 7 da noite tem o Bande Cidade trazendo as principais informações do Estado. Um grande abraço e até amanhã.